Fala de novo, eu vi. E aí pessoal, estamos aqui novamente. Nossa, falei? É grosso, né? É isso aí. Bom, vocês me perguntam o que esses jovens dinâmicos estão aprontando? E eu respondo. Arte. Começamos a fazer um trabalho aqui especial. Tema, Taking of Fighters, quem não conhece. Um grande jogo. Eu gostava de 97, vocês. 99. 2002 é bom também. E a gente escolheu aqui, nós escolhemos alguns personagens e estamos colocando eles na folha. Isso é uma folha 2. Ainda tem mais dois artistas, só que são de outro horário. A Letícia e o Adail. Que também estão nesta dinâmica, brincadeira. E agora eu vou mostrar um pouquinho do andamento aqui. Temos aqui o Leandro. Ele é o Leandro, Davizão e o Willian. Fechou? Deixa eu só mostrar aqui. Eu fiz a Mai, você já virou aí no canal. Estou fazendo a Mai, né? Fiz um caramba, não terminei. O Davi está fazendo o Joy. Joy, Madre. Joy, Higashi. Não. O Leandro está fazendo o Yori. O Adail está fazendo o Kim. Kim. Fugiu, não. A Letícia está fazendo a Atena e o Willian está fazendo a Leona. Resolvemos montar, na verdade. Isso aqui não existe, não tem uma referência com esse desenho. Pegamos vários personagens e apenas colocamos em folha. e está ficando como? Maneiro. Diga aí o que vocês estão achando da arte. Vários artistas. Por mais que a gente tenha os traços parecidos, né? Você pode ver assim que se alguém olhar na imagem vai falar assim Ah, não. Acho que é o mesmo cara que está fazendo. Mas não, viu gente? São seis artistas em uma folha só. É isso aí. Espero que estejam gostando do resultado. Eu estou adorando. E os moleque aqui estão rebentando. Deixa o celular aqui. Fala aí nos comentários o que vocês estão achando desse desenho. E se vocês querem ver pronto. Se quiser ver pronto nós vamos mostrar e depois eu vou apresentar a cada artista. Ok? Isso aí. Um grande abraço a todo mundo. Não esqueça de se inscrever, hein? Bora colocar uma meta? Meta? Fala, ator. Uma meta? Quantas metas? Fala uma meta aí, Davi. É, se você... É, boa. Se você quer ver esse desenho pronto, tá? Bonitão, show, tal, como? Leandro, maravilhoso. Tá. Você vai... Vamos colocar aí... Não, vamos não. Meu Deus. Eu tô... Vamos colocar... Não, não, vamos... Não, não. Muito, hein? Acho que é muito, né? Não? O canal ainda não tá com essa... Não sabe pegar não. Vamos colocar 200? Pra começar? Beleza, vai. Vai. 200 likes aí e a gente mostra esse desenho pronto aí pra vocês. Ok? Se tiver 200. Se não tiver, não esquece. Sabe como é, né? Segue no Instagram. Se não tiver... É isso aí. Boa, segue o Instagram aí, galera. Quer falar o Instagram? Claro. Leandro Dias 31. Leandro Dias 31. Drawing.dsd. Show. Will's 2L e Z no final. Exato. E o meu é o mesmo nome do canal, gente. Eduardo Silva Draw. Só procurar lá. É nóis. Grande abraço a todo mundo. Falou. Falou. E aí E aí E aí